Música Quero saudar todos os jovens de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo Amém! É um juiz de muita alegria estar aqui adorando e exaltando em nome de Jesus Quero deixar um versículo da Blíbia para sua meditação Quem se encontra em Apocalipse 3, versículo 9 até 11 Que se diz assim Eis que eu farei aos da cidadoga de Satanás Aos que dizem dos judeus e não são, mas mentem Eis que eu farei que venham e adorem prostados Prostados a teus pés e sabiam que eu te amo Como guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da honra da tentação Que há de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam na terra Eis que venham sem demora Guarda o que tens Pra que ninguém roube a tua coroa No início era a palavra O com Deus altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu parar Buscarmos Veio pra nos resgatar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu Deus Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus A morte A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora estás Mas o céu te adora Adora, 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 adora Pois ressuscita Ativa 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 Vou repetir Vou repetir Quem não entendeu Vou repetir Quem não entendeu Olha A morte A morte A morte venceste Ele venceu O velto rompeste A tumba Vazia Vazia A tumba Vazia A tumba Vazia Vazia Me reinarás Me reinarás Teu é o rei Tu é a glória Acima Acima Poderoso esse nome É só a piano Poderoso O nome Poderoso, poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome De Jesus Adora Poderoso 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 Do céu Teu nome Teu reino Tua vontade Seja feita Na terra Como é No céu No céu Deixe o céu Descer Na terra Como é O céu Deixe o céu O céu Pai Nosso Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Desce Descer Descer Desce Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Rei dos reis Deus é o reino Deus é o poder Deus é o reino O poder e o ar Deus é o reino 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 Teu é o reino, teu é a glória, teu é o reino, teu é o poder. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Amém. Pra sempre amém. Pra sempre amém. Pra sempre amém. Agradeço a minha oportunidade. Amém. 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 Amém.